Música Então família Eu tenho alguns cases, alguns cases de sucesso Em relação ao pronto atendimento de algumas empresas aqui do Brasil Ou empresas que são, empresas estrangeiras que são representadas aqui no Brasil por outras empresas Eu vou citar alguns exemplos, mas fica aqui meu agradecimento ao Wilson Por ter me mandado esse relato E eu acho que a gente tem que dar os parabéns à Dafra também Precisamos dar os parabéns Porque a Dafra está se reinventando com essa representação da KTM Eles sabem que a KTM e os austríacos são muito exigentes Eu torço para que eles consigam continuar com essa parceria E que mais motos da KTM venham para cá Para que a gente tenha mais acesso a essas motocicletas Visto que esse nicho de mercado das Big Trail Com a Tiger, a Suzuki, Honda, BMW Está bem aquecido a Yamaha Então está bem aquecido Então se as KTM Adventures chegassem aqui através da Dafra Ia ser muito interessante para o mercado Então estou aqui na torcida Beijo para todo mundo da Dafra Parabéns pelo excelente trabalho aí junto à KTM Eu sei que os proprietários de KTM Duke estão muito satisfeitos Eu sei disso, que eu converso com alguns Sinto muito ainda que as KTM não tenham chegado aqui no Nordeste E aí fica meu puxão de orelha a vocês Cadê? Cadê? Mas deixa eu contar alguns relatos Um eu vou contar de novo, que é repetitivo Mas vale a pena Que é o relato da Jive A minha experiência com a Jive sempre foi muito positiva E eu sempre canto essa bola Realmente eu não sei qual o nome da empresa que representa a Jive Ou se é Jive do Brasil mesmo Mas eu tenho um carinho tremendo pela Jive Só para vocês terem ideia Eu paguei uma fábula agora por um bauleto da Jive Para colocar na bandidinha Mas galera Não pensei duas vezes A única coisa que eu pensei é Caramba, tá caro Mas não tem jeito Eu tenho que comprar Porque esse bauleto eu sei que dura anos Eu tenho um bauleto mesmo que tem mais Deve ter uns 10 anos comigo E é da Jive De 45 litros E eu acabei comprando um 47 Um E47 Caríssimo Peguei lá na Duas rodas Prime Mas não porque lá é caro Mas é porque esse bauleto foi importado mesmo É um bauleto que eu escolhi a dedo Fui lá no site da Jive E falei com a Laizinha Laizinha eu quero esse Que é o V, a VTEC 47 E47 Uma zorra dessa Não tinha nem aqui no Brasil fácil assim de achar A Laizinha fez Tá bom, é esse que você quer né Vai demorar uns 25 dias 25 a 30 dias Tá bom, demorou um pouquinho mais Porque houve uma questão lá na própria Jive Não foi nada a ver com as duas rodas Mas deu tudo certo O bauleto chegou Preço Laizinha fez um preço Pra Tio Chico Legal E faria esse preço também pra vocês Meus inscritos Então procurem lá Aqui nos comentários Tem Duas rodas Prime Tá, tem todos os Os interesses Telefone Quem for de fora aqui de Salvador Ou Auro de Freitas, Bahia Quem for de fora É só entrar em contato com eles Através do Instagram Manda mensagem Que eles mandam pra qualquer lugar do país E a minha relação com a Jive É muito boa Porque o que acontece Esse bauleto que eu comprei lá 10 anos atrás Ou mais Eu perdi as borrachinhas Que ficam no suporte Foi um monolock Perdi aquelas Perdi não Alguém roubou Algum safado Roubou aquelas borrachinhas Do Cajivão E aquelas borrachinhas Elas evitam A trepidação As borrachinhas que ficam na base Do monolock Do bauleto Monolock 45 E algum safado Foi lá e roubou a borrachinha E eu fiquei com o bauleto Vibrando demais Porque aquela borrachinha Evita a vibração Resultado Fiquei Cara Não acho lugar pra comprar esse troço Não tem Aí eu pensei Vou mandar uma mensagem Por e-mail Pra Jive Direto Vou no site da Jive Brasil E vou Vou pedir pra eles me venderem Mandei a mensagem Eles me responderam brevemente E Me mandaram Não me cobraram nada Eu perguntei quanto era Se podiam me vender E aí o vendedor O vendedor Atendente Não sei Representante comercial Acho Não me lembro o nome Isso tem muitos anos Ele disse Não Vou te mandar Gratuitamente Quantos você quer Eu fiz Eu quero dois só Ele me mandou Sei lá Uns dez Me mandou por e-mail Me mandou Por correio Uma caixinha Cheio de borrachinha Tenho até hoje Essas borrachinhas E Cara Que legal É um mimo galera É uma bobagem Mas me conquistou Pro resto da vida Eu vou estar sempre comprando Bauleto gívio Porque Não só comprei bauleto Como comprei bolha Pra chopinha Né E compro tudo que for gívio Tudo que for gívio Eu sei que tem qualidade Então eu pago um pouco mais Por isso Pago Mas eu sei que eu vou ter O pós-venda excelente Outra coisa que eu achei Muito legal também Militec O pessoal da Militec Eu entrei em contato com eles E Geralmente essas empresas Assim de lubrificante Eles não dão muita bola não Mas Eu entrei em contato com a Militec No ano passado Pedindo pra testar o produto Falei Poxa Eu tenho um canal no Youtube E tal Mandei pro e-mail deles Aí eles O representante Daqui do Nordeste Também não me recordo o nome Peço desculpas Me respondeu Dizendo Vou te mandar o kit Vou te pedir só um pouco De paciência Porque Acabaram os meus kits Eu tenho que esperar Renovar Daqui a 3 meses Ou seja Em 90 dias Eu vou receber esses kits E aí Mais uns 30 dias Deve estar na tua mão Mas foi dito e certo Em 120 dias Eu já estava com esse kit Que é o mesmo kit Que vocês vão ver Nesse vídeo aqui Que eu estou rifando Pro Rick Pro Rick de rolê É uma campanha Que eu estou fazendo Aqui pro Rick Ele se acidentou Assista um vídeo E quem quiser participar Concorrendo a esse kit Da Militec Com camisa Boné Chaveiro E o Militec O próprio Militec Vai ajudar o Rick Que ele está precisando De ajuda Ele sofreu um acidente Não consegue andar mais Por agora Por agora Ele está se recuperando E ele não Vai conseguir trabalhar Ele precisa de grana E toda essa grana Da rifa Desse kit Militec É revertida pro Rick Então eu ganhei esse kit Ganhei mais algumas Amostras grátis Do Militec Somente Pra E na realidade Eu não era nem tão grande Na realidade Eu não sou youtuber grande Mas os caras me mandaram Por uma questão de respeito E Fidelização Outra coisa legal Suzuki Eu tive dois cases legais Com a Suzuki Primeiro Primeiro case Foi alguns anos atrás Eu tinha uma V-Strom Desculpa Uma Intruder VS 800 Intruder VS 800 Uma Custom E essa moto Estava com um problema No amortecedor Nos dois amortecedores Traseiros Galera Esse amortecedor É caríssimo Isso Há uns 10 anos atrás Eu paguei Uma fábula Mas eu queria Esses amortecedores E aí O que eu acho legal Da Suzuki Até hoje Se você precisar De uma Peça Original Suzuki De uma moto Que foi descontinuada A minha moto Na época Era 96 Essa VS 800 96 Galera Os caras Eles conseguiram Esse amortecedor No Japão Comprei Na Suzuki 60 dias Depois Estavam lá Um par De amortecedores Zerados Cromadaços Foi uma fábula Mas pra quem Tá afim De ter uma moto 100% original E com Uma peça original Que é de alta qualidade Valeu muito A pena Eu não Pensei duas vezes Então Eles me cobraram 50% No ato E eu pagaria Os 50% Quando eu recebesse Então deu pra respirar Um pouquinho Que eu recebi Em 90 dias Não 60 dias E Outro case Da Suzuki Aí já com a Guimarães Motos Uma coisa muito legal Eu Eu tava com a Bandidona Pra quem me acompanha Há mais tempo Aqui no canal Na época Que eu tava com a Bandidona Ela estava Com vazamento No No retentor Da tampa Do cabeçote Da tampa De válvula Desculpa Ela tava com vazamento Nos retentores Da tampa De válvula São Oito retentores Tá Cada retentor Desse Quando eu ia No site É Na internet Ou quando eu ia No mercado livre Presta atenção Mercado livre Eu não tô falando De concessionária Não Custava 16 reais Cada um É isso aí Galera 16 reais Cada um No mercado livre A galera Abusa Fui Na Guimarães Motos Aí Falei com O pessoal Lá Da Da parte De venda De peças A galera lá Todo mundo é show Um beijo pra vocês Do setor de peças Da Guimarães Motos E aí E aí Conversei Falei com eles Lá Com a galera De lá E disse Olha Eu tô com esse problema Aqui Eu tenho uma Bandit 1200 Ano 2004 Essa peça Tá cara Custa 16 reais Pelo amor E aí Me ajuda O que eu faço Ele fez Não Peraí Aí ele foi lá Eles tem acesso Ao manual de serviços Com as peças em explosão As peças Uma explosão Lá Que vocês veem Cada peça saindo da moto O desenho técnico E aí ele disse Aí ele pegou a referência Da peça Que eram esses Retentores Colocou no sistema Ele fez Cada peça Custa 13 Cada borracha Custa 13,45 13,50 Uma coisa do tipo Eu fiz Como é que é? Ele é É a mesma da Bugman 125 Eu só faltei Dar um beijo No cara Cara Isso é massa E concessionária Galera Concessionária Guimarães Motos Tá Paguei mais barato Do que na internet Os caras da internet Querendo me enfiar a faca E a concessionária Me vendeu Esse Esses retentores Por um Um quarto Do preço Menos de um quarto Quatro Do preço Vamos por um quinto Do preço Vamos lá Um quinto Do preço Então É Tem vários Cases Lá Tá Você compra Cintas de bateria Que são coisas Que rasgam Por um preço De 3 reais Uma parada De 5 reais Outras coisas baratas Claro que tem coisa cara Afinal de contas É uma autorizada Né galera Autorizada É facada E eles são meus patrocinadores Mas também não vou ficar dizendo Ah Tudo é baratinho É isso aí Ó Vou enganar vocês Não É caro Tá Mas o que eu achei legal É o respeito Que eles tem E não é porque era comigo não É porque eu tenho vários relatos aí De outros banditeiros Tá Que também Tiveram um atendimento excelente Na concessionária Na Guimarães E eles Venderam peças Que eram É Utilizadas Compartilhadas Com motos de menor cilindrada Por um preço mais baixo Tá Porque a concessionária Ela não quer só ferrar você Tem concessionária Que ferra Já tive também Boas experiências Com a Honda Também há muitos anos atrás Eu Queria Uma manopla E aí meu Grande amigo Julinho Ele Ele falou Cara Pega uma manopla Da CB Da Da Sete Galo CBX 750 Acho que é isso Essa manopla É maravilhosa É muito confortável Vai lá na Honda E pega essa manopla Além de ser muito barata Sei lá Custou Cinco reais Na época E não é que os caras tinham Da Sete Galo Foi a Novo Tempo Aqui que eu já taquei pau Uma vez Eu fui mal atendido Pra caramba Na Novo Tempo Fiquei muito chateado Mas eu fui lá Na Novo Tempo E os caras tinham Essa peça E foram Procuraram Lá no No estoque O pessoal Da parte De De peças Foi muito atencioso A minha queixa Foi em relação Ao pessoal de vendas Mas o pessoal De peças E reposição A galera ali Comentou Em um dos meus vídeos Foi que o Brasil Ainda não entrou No capitalismo O capitalismo real Que a gente tem Que a livre Concorrência E aqui não tem isso Aqui tem o monopólio Você vai pra uma cidade Só uma empresa Detém a marca Eu acho péssimo Inclusive vocês vão assistir Um vídeo Ou eu não sei se eu já lancei Eu vou lançar Bom Se eu não lancei Vocês vão assistir Mas se eu lancei Vocês vão assistir agora Clica aqui Esse vídeo Eu tô propondo Uma revolução É a revolução Do Vá ao site E compre Compre direto Do fabricante Não tem motivo De só ter A concessionária Pra você O meio De você comprar Uma motocicleta Um veículo Um escambal Que seja Um avião Por que você tem Que ir numa concessionária Vai direto Do fabricante Vai lá no site Do fabricante E compra Claro que as concessionárias Têm que existir Claro Porque aí você vai ter O conforto De você testar a moto Ou o carro Né Ir lá Montar Fazer o test ride Ver a moto Tocar na moto Então a concessionária Nunca vai deixar de existir Ela tem que existir Porque faz parte Mas eu tenho que ter Também a possibilidade E a opção De comprar via internet Eu vou lá Monto minha moto Escolho Quero que entregue Na minha casa Pago por isso Hoje Eu tô Pagando pra concessionária Um frete Que na realidade Você não tem noção Se esse frete É esse preço mesmo Ou não Enfim Assistam o vídeo Vocês vão entender Mas eu quero essa revolução Eu quero a revolução também De termos Concessionárias Multimarcas Como existe já lá fora Eu não quero só Uma concessionária Vendendo Suzuki Hauju Kinko Honda Yamaha Mas sim Uma concessionária Que seja Multimarcas Que venda Harley Que venda Suzuki Honda Yamaha Shinerai Todas as marcas juntas Tudo no bolo A gente ganha mais A gente ganha muito mais Bom Eu quero saber de vocês Deixa aqui Mas pode deixar mesmo Se for um Textão Pode botar Tio Chico gosta de textão Deixa aqui O teu relato Qual foi O case Assim Um case legal Uma situação legal Que você passou Com alguma marca Não precisa ser Marca de moto não Pode ser marca de sapato De roupa De comida Pode ser qualquer coisa Tá Deixa aí teu relato Vamos compartilhar Vamos compartilhar pra gente saber E eu quero conscientizar Cada vez mais Dos nossos direitos Como consumidor Eu quero Tentar formar Os novatos Os jovens Pra quem não tem tanta experiência A saber sim Exigir Um bom atendimento A exigir desconto Desconto sim A exigir respeito Tá Nós somos consumidores Sem o consumo Essas empresas Elas vão à falência Tá Então Quem manda no mercado Somos nós Tá Então deixa aqui O relato de vocês Deixem aqui Se você quiser ainda Fazer um vídeo E participar Do desafio do inscrito Be my guest Fique à vontade Mande seu vídeo Pra esse endereço aqui E aqui também na descrição Manda pelo Google Drive Para o meu endereço Do Gmail Tá Manda o vídeo MP4 Formato MP4 Não precisa editar nada Pode me mandar cru mesmo Eu edito Mas se quiser mandar editar Também tá de boa Manda em formato MP4 Coloque aí Dê sua opinião Cite o seu relato Coloque sua indignação O que você quiser Eu abro Aqui as portas Pra quem quiser Mandar o desafio do inscrito Tá bom Muito obrigado Pela audiência Pela paciência Pelo carinho Pelo amor E pela fidelidade De vocês Não esquece de dar o joinha Não esquece de participar Da rifa Dessa motoca aqui MT07 A cota custa 80 reais Ajuda aí Vamos terminar Essa cota ainda Bater essa meta Esse mês de janeiro Galera Falta pouco São 500 cotas A meta São 500 cotas Falta muito pouco Pra gente bater E a gente sortear Essa moto Essa moto É incrível Galera Eu faço questão De sortear logo Essa moto Mas eu preciso Que bata a meta Tá Além disso Tem a Linde 125 Zero quilômetro E Toca Parou 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 Deixa eu te perguntar uma coisa Você tá afim de ganhar uma CB400? No canal do Chico Sepúlveda Tá rolando uma rifa De uma CB400 Lá você pode comprar as cotas E concorrer a essa moto Você vai estar ajudando Eu e o Chico A fazer um documentário Sobre a Patagônia Então todas as pessoas Que comprarem uma cota Ou mais Da CB400 Além de concorrer A essa bela máquina Vai participar Do grupo Fechado do Telegram Faça parte Dessa aventura Vem na garota Com a gente Conto com a ajuda de vocês Vamos pro vídeo então Meu filho É isso aí Andrezinho sempre invadindo Os meus vídeos Pra dar o recado dele Tá bom? Beijo pra vocês E até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal